Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evitou minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, pera Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, pera Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Jala com um Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê furra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evitou minha voz? Eu quero Tão entrando na nave Ai, preto Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Marcissado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê furra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.